O DRAGÃO AUTÊNTICO O DRAGÃO 27, o que é que te pareceu esta partida? Olá, auditório DRAGÃO AUTÊNTICO É com muito gosto que quero partilhar convosco o meu comentário Relativamente ao jogo do Porto Moreirense E também partilhar convosco um pouco a minha opinião Sobre o momento atual do Futebol Clube do Porto O Futebol Clube do Porto teve uma entrada interessante no jogo Acabou por impor um pouco o seu futebol E o domínio em termos de jogo jogado Uma pressão muito interessante Acabou por levar a água ao seu moinho Ou seja, o Futebol Clube do Porto até faz com alguma naturalidade Aquilo que é preciso fazer num jogo de futebol Ou seja, marcar golos e produzir um resultado E chegaram um resultado que lhe garanta a vitória Neste caso também os três pontos, naturalmente no campeonato E o Futebol Clube do Porto vinha de uma derrota E portanto era imperioso que vencesse este jogo E soube-o fazer com alguma naturalidade Grande novidade na equipa do Futebol Clube do Porto neste jogo Foi o Marega como titular E o Militão também como titular e como estreia na equipa E logo aí o Futebol Clube do Porto ganhou Ganhou em termos de ter um avançado Que causa muita moça Que causa muito dano em termos físicos numa defesa contrária E ganhou também em segurança defensiva com o Militão Que sendo um jogador de 20 anos parece um veterano Parece, faz-me lembrar um bocadinho Passo até um pouco o disparate da comparação Mas um pouco um Beckenbauer no seu tempo áureo Já com um jogador maduro Porque ele tem um grande avontado Sabe ocupar muito bem os espaços Sabe antecipar-se muito bem aos adversários Dá uma grande segurança defensiva Sai muito bem a jogar Portanto não há dúvida que foi a grande aquisição da época Do Futebol Clube do Porto para este ano E que trouxe segurança defensiva À extrema defesa do Porto Eu e o Dragão Vini O Dragão 8 Chegamos a falar Numa última análise Ao momento do Futebol Clube do Porto Que de alguma forma Quando o Futebol Clube do Porto é uma equipa Que sabe defender bem Mas por vezes é mesmo necessário Recorrer à extrema defesa Para que se garantam resultados E na extrema defesa Tornamos a ter A segurança defensiva Que já não se via há algum tempo E essa deu-nos sem dúvida A inclusão do Militão Contribuiu decisivamente para isso Portanto houve momentos de boa pressão De domínio O Futebol Clube do Porto chegou Com alguma naturalidade ao jogo Muito bem no meio campo O Herrera excelente Para mim foi o homem do jogo E foi também o homem Que marcou o primeiro golo O Sérgio Oliveira A meu ver um bocadinho A acusar o erro A acusar o erro Que teve Naturalmente não se pode Crucificar o Sérgio Oliveira Ainda mais Depois de fazer a época Extraordinária que fez E ser ele também Um dos grandes Autores Do título Do Futebol Clube do Porto Mas de facto A acusar o erro Que teve Contra o Vitória de Guimarães Que esteve na base Da remontada Do Vitória O Militão Já vos disse Irrepreensível O Futebol Clube do Porto Chegou ao resultado Com naturalidade Um resultado Que lhe garanta vitória Só que depois Inacreditavelmente Estando a ganhar por 2-0 Veio um bocadinho Ao cima O trauma Do 2-0 Agora parece que Há um trauma Do 2-0 E provocado Pelo facto Que o Futebol Clube do Porto Quando jogou No Estádio Nacional Contra o Bolonenses Também ter estado A ganhar 2-0 E ter consentido A reviravolta A reviravolta Não Mas pelo menos Aí foi o empate E com o Vitória de Guimarães No Estádio do Dragão Também ganhar 2-0 Aí sim Até consentiu A reviravolta O resultado Portanto Pairou um bocadinho Esse trauma Mas o Futebol Clube do Porto Aí soube muito bem Unir-se Soube muito bem Ser uma equipa De resistência E aí Viu-se de facto Um espírito fantástico Da equipa E vê-se até Uma coisa Perfeitamente Paradigmática E até De alguma maneira Inédita Numa Interrupção do jogo O Herrere Durante O jogo Faz a roda Com os colegas E dar-lhes ali Também Um alento E portanto Isto é digno De se ver E é digno De elogiar Num capitão Eu de facto Acho que a grande Marca deste jogo É Não necessariamente A marca Mas uma das Grandes Nos grandes fatores De mudança E acho que Teriam de ser feitos Foi a Saída do Diogo Leite E do André Pereira Eu tenho referido Isto várias vezes Por muito Que parece São contra-senso Porque a gente gosta Sempre muito De ter jogadores Da casa E toda a gente Gosta deles E eu reconheço Qualidades Tanto a um Como a outro Acho é que Neste momento Ainda estão Verdinhos Pouco o Porto perde E sobretudo Para este momento Particular Onde de alguma forma De facto Se gerou esta Crise De estar a ganhar 2 a 0 Um bocado Incompreensivelmente Mas face aos dois Últimos encontros E efetivamente Aconteceu Acho que era Preciso mudar E o Militão É um jogador Que Não engana É um bocadinho Como o Algodão Que não engana Porque ele entrou Parecia que jogava Na equipa Aos anos De facto Parece que tem Muito mais idade Que o que tem E impôs É um jogador Mais agressivo É um jogador Que se impõe mais Que não se esconde Tanto do jogo Assume muito bem E vê-se de facto Que é jogador Para outras andanças Também Para um lateral direito Para um trinco Porque é um jogador Que se vê Que gosta de ter bola Gosta de assumir Tem muita presença E acho que é um Brilhante jogador E o Porto ganha Muito em utilizá-lo E se temos reforço É pós-utilizar Porque o Diogo Leite No caso Que é o que ele substituiu Tem muita margem De progressão Mas se calhar Para este momento Eu também acho Bem que o Sérgio O está a proteger De alguma forma E não utilizá-lo O Porto Eu gostei mais Este Porto Gostei mais Porque foi um Futebol do Porto Que Mais agressivo Sobretudo Num momento Em que não tinha a bola Apesar de recuar Mais do que eu gosto Foi um Porto Que não esteve Tão apático E tão desligado Num momento Da recuperação Portanto Mesmo quando Não tinha a bola Acabava por estar Mais agressivo Mais intenso E a não dar Tantas oleidades Ao adversário Com bola Um bocado Inexplicavelmente Então sobretudo Depois de ter chegado A 2 a 0 Que parece que agora É de facto A crise Começa nesse momento O Porto Perdi a muitas bolas Passos errados De facto Eu lembro-me muito Do Sérgio Oliveira Mas não foi a única A própria defesa O Felipe errou muito O Brahim Perdi a muitas bolas Os jogadores Mesmo o Corona Quando entrou Pegava na bola E tentava Fintar por toda a gente Todos tentavam Passar por toda a gente Uma coisa Um bocado inexplicável Todos a tentar resolver O mais pressa possível E marcar o terceiro golo Que não havia necessidade nenhuma Porque assim Tomara todas as equipas Estar sempre a ganhar 2 a 0 Quer dizer Ter um trauma A ganhar 2 a 0 Ainda por cima A jogar em casa Quer dizer Ainda por cima Contra o Moreirense Com todo o respeito Quer dizer Então o que fará Quando for um adversário Dos Champions Acho que Não há necessidade disso Mas por outro lado Acho que o Portama Tinha que passar por isso Este era o jogo Para estar a ganhar 2 a 0 E testar Tudo e todos Com nervos de ass Não é Para que não Para que tentassem Não Não sofrer E ganhar o jogo E ainda por cima Sem sofrer golos Nesse aspecto Foi muito bom O Porto O Porto Está a ter estas dores Eu diria De crescimento Nesta época Porque de alguma maneira Como o próprio Sérgio Conceição referiu Há jogadores Que chegaram um bocadinho Mais tarde Há jogadores A equipa Ainda não está Nos índices físicos Que pretende estar E portanto A equipa A fazer-se E agora é um bocadinho O meu comentário Sobre o momento atual Do Porto Acho que o Porto Também precisa De passar por esta fase De algum sacrifício De algo De ser um bocadinho A equipa de resistência Para chegar outra vez Aos patamares Que já teve Inclusivamente Que já vimos Por exemplo No jogo do Porto Chaves Mas chegaram Novamente A um patamar Sobretudo De regularidade Exibicional De domínio De grande intensidade E voltar a ser A equipa À imagem Do Sérgio Conceição Do seu treinador Um treinador Que pretende Incutir De facto Tudo aquilo Que é A paixão No futebol Ou seja O Porto Pode perder Algumas vezes Ou empatar Algumas vezes Que serão Muito poucas Mas por muito poucas Que sejam Isso só pode causar Uma grande revolta A equipa Porque o Sérgio Conceição Como jogador de futebol Também era isso mesmo Ele não consentia Ele zangava-se Ele exasperava Quando de facto O futebol O futebol do Porto Não ganhava E portanto Ele quer Uma equipa Lutadora Uma equipa De fibra Uma equipa De grande intensidade No jogo Uma equipa Que dá tudo Até à exaustão E essa equipa Vai-se construir Novamente Com o Sérgio Conceição Temos toda a confiança Que isso aconteça E é de alguma maneira Temos agora Que passar Por esta fase De crescimento De dores de crescimento Para voltar A ser uma equipa Consolidada E que depois Em velocidade Cruzeiro Vai ter O menos possível Precalços E vai estar A um nível Exibicional E um nível De intensidade De jogo Que depois Será natural E será A semelhança Do seu líder Do seu treinador O balanço Portanto É positivo Naturalmente Que houve Houve alguns Precalços Durante o jogo Alguns constrangimentos Ainda próprios Até do último Resultado Que deixou Alguma moça Mas o Futebol Clube Porto soube Superar muito bem Isso Com a tal Equipa De resistência E de sacrifício E vai Naturalmente Chegar a outros Patamares Porque Porque tem Tem valores Que estão A ser Cada vez Mais Assumidos Têm Cada vez Mais Uma cultura Uma cultura De saber Estar De saber Ser A imagem Do seu treinador Sérgio Conceição É sem dúvida Que sim O facto Só comentando Aqui ainda Um bocadinho Do jogo Na segunda parte De facto O Porto ainda Dá mais A domínio Do jogo Já acabou Mal a primeira E na segunda Então Temeu-se Ali um bocadinho Temeu-se Ali um bocadinho E não é Que o Moreirense Não tenha tido Se calhar As mesmas oportunidades Que teve o Guimarães Desta vez até Ressalvo O Casillas Porque No último jogo Eu disse Que de facto Apesar de não serem francos Também não contribuiu Nada de especial Neste jogo Sim Fez defesas importantes E o Moreirense Podia ter Pelo menos Duas ocasiões Claras de gol Podia ter causado O empate E depois Não sabe O que poderia acontecer A partir daí Portanto A equipa Acaba por Consentir as mesmas oportunidades Eu acho que o Moreirense Jogou muito bem Muito bem mesmo Acho que ainda jogou melhor Que o Vitório de Guimarães Sinceramente Na minha opinião Muito agressivos A disputar cada lance Como se fosse o último Sim senhor O Moreirense a jogar assim Vai fazer muitos pontos E vai fazer um excelente campeonato Mas de facto O Porto depois Volta a recuperar Nos últimos 5 minutos Acho que aqui Foi fundamental Também a entrada Do Oliver E do Danilo E do Danilo Naturalmente Salvo essa entrada Do Danilo Para começar Porque todo o estádio Aplaudiu de pé E acho que o Danilo Merece isso E muito mais E o Chalá regresse E fique bem Toda a época Porque é uma lesão Muito grave Que ele teve Mas de facto Entrou E tomou logo Conta E tomou logo As raíbeis da equipa E o Oliver Depois também Muito bem na circulação Eu até tenho comentado Aqui com o Dragão 27 Várias vezes Com um meio campo Também interessante Mesmo para jogos de Champions É um bocado Com um 4x3 Com o Danilo O Herrer e o Oliver Que derá coisas Certamente muito diferentes Do que este meio campo Apesar de eu gostar muito O Sérgio Oliver E efetivamente Está num mau momento de forma Curiosamente Coincido agora Com a sua chamada À seleção Mas de facto A partir daí O Porto recuperou Porque antes Eu acho que pela primeira vez Eu até comentei Com quem estava Comigo no estádio Que acho que Se ouviram a subir Para a equipa Do Sérgio Conceição Acho que foi a primeira vez Porque de facto O Porto estava à pátia E estava a dormir Mas não tremeu Na extrema defesa Muito bem O Maxi também Defensivamente O Alex Teles também E o Militão Que não acusou Não é Não acusou Não só não acusou Como foi dos melhores Da defesa Se não o melhor E depois o Porto Acaba por marcar O terceiro golo O Marega A regressar aos golos Acho que foi uma vitória Justa Justa acima de tudo Acho que contra o Guimarães Também seria justo Apesar de tudo Ter vencido Espero que esta crise Dos dois a zero Se tenha dissipado Mesmo Porque volto a dizer Que acho que não faz Grande sentido Há aqui um grande trabalho Pela frente Do Sérgio Conceição Um grande trabalho Acho que temos um Com estes dois últimos reforços Acho que estou bastante Otimista Com o Vaso O Jorge não conhece tanto Mas devem ter uma alternativa A Alex Teles Portanto é potenciar estes jogadores Ao máximo Aproveitar esta pausa Para as seleções Que será certamente Muito importante Para que o Porto Volte forte E some uma série grande De vitórias Que precisa E sobretudo De forma folgada Sem sofrer tanto Porque não há necessidade Está assim terminado Então o vídeo Subscrevam o canal Partilhem Façam like Soubem pelo iTunes Façam estrelas Ajudem-nos a crescer Ajudem-nos a Aumentar os nossos subscritores O Youtube funciona muito À base dos gostos Porque cria engagement E recomenda ao vídeo A outras pessoas Portanto ajudem-nos Se gostam E se querem dar um apoio Aqui ao canal Façam-nos E estaremos agora de volta Para futuras análises Até lá